Olá, eu sou a Ema e vou-vos apresentar Fees & Surprise. São bolas efefrescentes com surpresas no interior. Basta juntar água, deixar dissolver e a surpresa aparece. Existem 3 temas. Dinossauros, sereias e shopkins. Eu vou-vos mostrar sereias porque eu adoro sereias. É bem giro. A bola efefrescente é em formato de concha. E há 12 sereias diferentes para colecionares. Consegues vê-las todas na embalagem. Mas se preferis, podes ir ao site da Concentra e ver o póster, igual ao que eu tenho aqui. Existem sereias comuns, raras e ultra-raras. Espero conseguir encontrar uma delas. Vamos experimentar? Primeiro temos que ter uma taça a temperatura normal. Depois pegamos na concha e pomos ela dentro de água. Ah, começou a borbulhar. E a água está a ficar amarela. Atenção que esta água não é para beber. Parece suma, não é? Será que já consigo saber o quê? Oh, ainda não está. Temos que esperar mais um bocadinho. Uau! É a Bianca! Agora vou colocar duas conchas ao mesmo tempo. Ainda não está. Quais serão as sereias? Sim, a minha favorita! A Chanel e a Shelly. E sabes o que é mais divertido? É que as caudas delas mudam de cor. Basta só pôr em água quente. Esta cauda é roxa. Se eu a puser em água quente, muda para lilás. E se eu a puser outra vez em água fria, volta à cor normal. E se saírem repetidas, também não faz mal. Podes trocar com os teus amigos. Adeus, espero que tenham gostado. Até à próxima!